Neste momento é dizer que estamos a trabalhar afincadamente para apoiar as famílias. Teremos oportunidade ainda dentro deste mês da família de vir criar a direção que está a pensar, a fazer uma jornada de reflexão sobre o papel da família. Temos uma preocupação de vermos jovens em conflitos com a lei, que acaba por ter uma consequência indireta ou direta, se assim podemos dizer, do contexto, claro, exatamente. Então, nos preocupa vermos crianças com 13, 14, 15 anos a tirarem a vida de colegas. Então, eu acho que sim, há necessidade de sentarmos e refletirmos a nível de todos os atores sociais daquilo que é o papel da família e o que é que devemos, de fato, almejar para a nossa família cabo-verdiana. Não queremos estar a ser conotados lá fora como uma família. Sim, são famílias que não temos grandes recursos, mas também podemos diminuir muita problemática à volta da pobreza e da família. Eu penso que ainda estamos com muitos desafios, mas temos estado a traçar políticas e programas direcionados a essas famílias. Como já aqui falamos, temos em carteira diversas respostas a nível do poder central, quer com recursos próprios, internos, quer através de subvenção a nível das associações ou ONGs que trabalham também nessa área social. Os desafios são muitos, acreditamos que temos sim famílias ainda em dificuldade, mas a garantia que deixamos é que tudo estamos a fazer ao pensar projetos, para direcionar essas pessoas e fazer com que, de fato, em 2026, compramos aquilo que é a erradicação da pobreza extrema e a redução da pobreza absoluta. O governo tem em andamento estabelecido como uma das suas prioridades o programa de erradicação da pobreza extrema e a redução da pobreza absoluta, como uma grande prioridade e, desta feita, tem vindo a traçar políticas no sentido da efetivação da erradicação da pobreza extrema, com enfoque em estratégias como o Carácio Social Único, que funciona como o principal instrumento para canalização de recursos, de fato, de fato, a quem precisa. Em termos de políticas, temos questões relacionadas com o rendimento, nós queremos apoiar as famílias a sair da situação da pobreza através do rendimento, temos o RSI, que é o Rendimento Social de Inclusão, que entendemos que essa deve ser a ideia macro, dar às pessoas, empoderar as famílias para conseguirem, de fato, saírem da pobreza.